Por que que a Globo não exibiu o último capítulo de bike crossings? Isso aí, muita gente tem dúvida até hoje, mas quem está acompanhando a resistência do Tutsatsu, já sabe que isso já caiu há muito tempo, né, Matheus? Já caiu, já caiu. O que aconteceu é que não passou nessa sua aventura. A emissora tirou o bike crossings do ar para reprisar a Riacho Doce, se não me engano, na época. E tirou o bike crossings e Gaban, para botar Riacho Doce. E acabou não passando o 34 na sua aventura. Como o bike crossings foi depois para a TV Gazeta, pode ser que tenha passado lá e ninguém gravou também, né, quando fez parte do bloco Gazetinha, até o final de 91. Aí, por uma obra do acaso, o bike crossings volta para a Rede Globo, nas madrugadas de 1992, pouco antes das Olimpíadas começarem. E faz um revezamento com o Scheider e outros séries americanos, tipo o Leste, Casal 20, Miami Vice, entre outros. E ali foi exibido duas vezes, na madrugada, entre tipo 5 e 6 da manhã, passou o episódio de Golpe Fatal, duas vezes. E nosso amigo Alessandro... E isso foi de 92, Matheus? 92. Na madrugada de 92, né? Na madrugada de 92. Agosto de 92. Logo depois de uma luta de boxe, se eu não me engano. Então foi daí, Matheus, que algum toco foi na época, estava ligado e acabou gravando esse episódio, né? É, nosso amigão Alessandro Bonvíctor salvou a nossa vida aí com essa história. O homem do bazar do Canegon aí, para quem não sabe, Bonvíctor é o cara do Canegon, né? Sim, muito bom, muito bom. Imagina, Matheus, se alguém não tivesse gravado isso aí, essa lenda que o episódio não passou, ia continuar até hoje, né? É, a gente descobriu que tinha passado por recortes de jornal, né? Até que um dia eu cheguei para o Alessandro e falei, ó, esse jornal aqui existe. Ele falou, ah, eu tenho isso aqui. Falei, Bata, você está brincando comigo, né? Papai Noel também, né? Não, eu tenho mesmo. Porque eu gravava séries. Falei, porra, então beleza, então tu pode ter mesmo. Porque é bem na época que dava o Casal 20 também. E aí ele tinha, afinal ele tinha. Assim, estava lá uma coisa parada no canto dessa lá. Ah, não, tem, está aqui. E aí, tá aqui. E aí, tá aqui.